No Cama News Amor, eu tornei sombra do teu corpo Tô contigo, não te largo Se eu te amo, se eu te amo Todos os dias tô contigo Amor, eu te chamo Amor, eu te chamo Amor, eu te chamo Por isso só me chamo Santo, Santo, Santo No bairro só me chamo Santo, Santo Na banda só me chamo Santo, Santo Na rua só me chamo Santo, Santo Por isso só me chamo Santo, Santo, Santo No Cama News Santo Yeah Amor, você me transformou Pro time to nem um homem novo Não era o Ibenhá ou o Acerro Pois agora eu trabalho, casa Yeah Casa eu trabalho Por isso que eu te chamo Corte e colo, no teu colo Os vizinhos só me chamam Por isso só me chamam Santo, Santo, Santo No bairro só me chamam Santo, Santo E na banda só me chamam Santo, Santo Na rua só me chamam Santo Os vizinhos só me chamam Santo, Santo, Santo E na banda só me chamam 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 Santo